Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, toda terça e sexta, trazendo casos solucionais, casos sem solução e também desaparecimentos misteriosos. Pessoal, veja se vocês continuam inscritos no canal, porque de vez em quando o YouTube tem desinscrito algumas pessoas, nos sigam nas redes sociais e nós estamos toda terça e sexta aqui, mesmo que vocês não recebam notificação, porque o YouTube também não tem notificado muitas pessoas, tá bom? Vamos ao caso de hoje. Em fevereiro de 2018, na pacata cidade de Deltona, localizada no leste da Flórida, um jovem chamado Patrick Dira foi encontrado sem vida na casa dele e ele tinha apenas 25 anos. Devido à natureza dos seus ferimentos, provavelmente quem tirou a vida dele tinha uma raiva muito grande. O Patrick nasceu em junho de 1992 em Miami, Flórida. Filho de Max, o pai dele era espanhol e sua mãe Patrícia nasceu e foi criada na França, mas na década de 80 ela mudou-se para os Estados Unidos, onde ela se casou e deu a luz ao Patrick. O pai dele trabalhou toda a sua vida na área de construção. Não era uma família rica, mas era considerada uma família que vivia muito bem para os padrões de uma cidade como a cidade que eles moravam. O Patrick cresceu em uma atmosfera rodeada de amor, muito carinho, respeito na casa dele. Ele foi descrito como gentil, inteligente, muito sociável, tinha muitos amigos. Ele, desde terra e idade, era muito, muito próximo dos pais dele. O Patrick decidiu entrar na faculdade de construção para continuar o trabalho do pai dele. Quando ele estava estudando na universidade, seus pais decidiram se divorciar. O casal divorciou-se amigavelmente, foi feita divisão de bens e tudo mais. A mãe mudou-se para a cidade de Deltona, como eu falei, no leste de Flórida, e ela casou-se novamente. O Patrick decidiu ficar morando com o pai em Miami e trabalhavam juntos. Apesar do divórcio dos pais, todos os membros da família permaneceram muito próximos e eram amigáveis, estavam sempre em contato, ligando-se, comunicando regularmente uns com os outros. O Patrick visitava regularmente a mãe dele também. Ele contava para ela muitas coisas da vida dele. O Patrick cresceu com a mãe dele, dizendo que para ele não buscar relacionamentos frívolos e fugazes. Então, ele cresceu com isso, porque ele não queria nenhum relacionamento dessa forma. Ele queria algo mais sério. Ele entrou em um site de relacionamento e se registrou lá e criou uma conta. Um amigo dele deu essa sugestão, mas ele também não acreditava muito não que ele era possível de encontrar a alma gêmea dele lá. Uma bela noite de junho de 2017, ele estava olhando os perfis das garotas no site e, de repente, ele viu uma jovem lindíssima, morena, com os olhos grandes e azuis. Ele ficou literalmente encantado e decidiu mandar uma mensagem para ela pelo site. Ela respondeu a mensagem e uma comunicação entre ambos começou. A Jéssica era quatro anos mais velha que o Patrick. O nome dela é Jéssica Devonin. Ela nasceu em 1988, na cidade de Orlando, também Flórida. E após terminar o ensino médio, ela engrossou em uma das universidades locais onde estudou administração de empresas, vamos dizer mais ou menos assim. Ela tinha um bom emprego em um banco. A Jéssica se sentiu imediatamente atraída pelo Patrick e, após alguns dias de correspondências, eles trocaram números de telefone. Pelas próximas semanas, eles se falavam pelo telefone todas as noites e ficavam horas e horas conversando. O casal tinha uma conexão muito boa e, rapidamente, desenvolveu ali uma confiança mútua entre os dois e eles decidiram se conhecer pessoalmente. Eles moravam em cidades diferentes e, então, eles escolheram uma cidade no meio do caminho, um do outro, para o encontro. No primeiro encontro, o Patrick ficou encantado com a Jéssica. Ela também gostou dele imediatamente. Um rapaz lindo também. Eles passaram a noite agradável e ficaram de se ver novamente. No caminho para casa, o Patrick ligou para a mãe dele e contou exatamente isso. Que havia conhecido a garota dos sonhos dele. Isso mesmo, chegou a dizer isso para ela. Chegando ao ponto de dizer para a mãe que ele sabia que ele iria casar e ter filhos com a Jéssica. Nossa, isso que amor, hein? Horas depois de ter conhecido. Esse relacionamento à distância durou vários meses. O casal só se via nos finais de semana em algum lugar neutro no meio do caminho. Alugavam um quarto do hotel, curtiam a companhia do outro. Mas, no domingo à noite, eles voltavam cada um para suas casas. O Patrick se mudou para a Deltona, onde morava a mãe dele, que ele queria ficar mais perto dela, da namorada. E ele comprou uma casa em um bairro tranquilo e começou a fazer alguns reparos na casa. E ele estava se preparando para morar nela com a Jéssica. O namoro estava sério e ele decidiu pedir a Jéssica um casamento em dezembro de 2017. Na véspera de Ano Novo, o Patrick decidiu fazer uma surpresa para a Jéssica. Ele organizou fogos de artifício no quintal da casa. Enquanto a Jéssica admirava os fogos de artifício, ele ajoelhou-se, encendeu uma caixa com um anel e perguntou se ela aceitava casar-se com ele. A Jéssica ficou feliz e aceitou o pedido de casamento. O Patrick não conseguia achar, na época, o anel adequado para o noivado. Ele deu qualquer um lá na hora, mas ele acabou desenhando o próprio anel que ele queria. Levou numa joalheria e esse anel foi feito exclusivamente como desenhado pelo Patrick. A Patrícia, mãe do Patrick, percebeu alegria e emoção na voz do filho. Percebeu que realmente ele ia constituir família. Os pais de ambos estavam muito felizes com o noivado do casal. Dois meses se passaram, desde que ficaram noivos, e eles estavam programando a inauguração da casa e eles também queriam fazer uma festa ali, suntuosa, para o casamento deles em Miami, às margens do Oceano Atlântico, ou na França, onde a família da mãe dele era. Em 27 de fevereiro de 2018, o pai do Patrick recebeu a ligação de uma pessoa que foi fazer uma entrega na casa do Patrick e o número do pai dele estava listado como um contato adicional. Esse rapaz do correio informou que ele foi no endereço do Patrick, bateu na porta, mas ninguém abriu a porta e também não atenderam o telefone. Aí ele deixou isso para o pai dele. O pai dele imediatamente ficou meio preocupado. Então o Max ligou para a Jéssica e ele disse que desde cedo, que ele não estava conseguindo falar com o Patrick. e ela falou a mesma coisa, que ela também não estava recebendo resposta das mensagens dela e nem das ligações. Aí o pai do Patrick na hora sentiu que algo deveria ter acontecido com o filho. A Jéssica imediatamente foi para a casa do noivo. O pai naquele momento não podia sair e tal. A Jéssica tinha a própria chave para entrar na casa. Ela entrou, chamou pelo Patrick várias vezes, mas não houve resposta. E eis que abrir a porta, ela viu uma cena terrível. O Patrick estava na entrada em uma poça de sangue. Ele não mostrava mais sinais de vida. O serviço de emergência foi chamado, mas o Patrick já estava sem vida quando eles chegaram. Ela disse aos policiais que ela tinha certeza de quem tinha feito isso. O ex-namorado dela. Aí vamos voltar ao tempo para saber quem era esse ex-namorado da Jéssica. A Jéssica teve um relacionamento com um homem chamado Gregory Bender. Um rico empresário. Possuía seu próprio negócio de investimentos, fundos de investimentos. A Jéssica conheceu Gregory quando ela ainda era estudante. Ele era 20 anos mais velho do que ela. Na época, a Jéssica pensou que tinha encontrado o amor da vida dela. Mas logo ela começou a notar algumas coisas estranhas no comportamento do Gregory. Ele controlava a vida dela em tudo. Se ele achava que ela tinha algum pretendente, alguém interessado nela, ele ligava para a pessoa e fazia ameaças e intimidações. A Jéssica queria ter uma família. Mas este homem dizia sempre que ainda não era a hora. E toda vez que ela tentava rouper o relacionamento, o Gregory dava um anel para ela e presentes e tal, e assim foi. Eis que um belo dia, ela falou, chega, não tem mais condições. Oito anos juntos. Nunca foi apresentado por um membro da família dele. Ela falou, vamos terminar o relacionamento. A Jéssica estava determinada. Só que quando ele viu que ela estava séria com isso, ele a pediu em casamento e deu um anel. Aí ela aceitou o pedido de casamento e tal, mas nada mudou. Novamente, meses, anos se passaram e ela estava ali. Como eu falei antes, oito anos e um relacionamento. E eis que um dia o Gregory sofreu um acidente de carro e ele acabou no hospital. Quando a Jéssica soube disso, ela decidiu passar na casa dele para pegar algumas coisas para levar para o Gregory para o hospital. A Jéssica, ao chegar lá, encontrou uma mulher que ela nunca tinha visto antes e perguntou quem ela era. E a mulher fez a mesma pergunta. Quem é você? E a Jéssica mostrou o anel no seu dedo e disse, eu sou a noiva do dono da casa, do Gregory. A mulher riu e mostrou o seu anel e disse, eu sou a esposa do Gregory. Ela ficou chocada com a revelação. Ela não sabia disso. Ela decidiu se separar imediatamente dele. Ele começou literalmente a perseguir a Jéssica, implorando para que ela voltasse, prometendo que ele se divorciaria da esposa e que eles iriam se casar. Ela ingenuamente acreditou nele. Voltou com ele. Mas o tempo passou e nada mudou. Então, finalmente, cansada disso, a Jéssica decidiu que era hora de conhecer outra pessoa. E foi aí que ela entrou no site de relacionamento, onde ela conheceu o Patrick. E ela decidiu, finalmente, terminar o namoro com o Gregory. Mas o Gregory começou a fazer ameaças. E também começou a fazer assédios. E quando ele viu que tudo era inútil, o que ele fez? Ele contratou um hacker para entrar na conta de telefone dela e ver com quem ela se comunicava. E foi aí que ele descobriu o endereço do Patrick. O Gregory começou a enviar mensagens ao Patrick exigindo que ele terminasse com a Jéssica, se dizendo seu noivo. Mas ele não tinha mais nada com ela. O Patrick não deu a mínima para o Gregory. Mas a Jéssica disse que seu ex-namorado poderia, dele poderia esperar qualquer coisa. Ele tinha muito dinheiro, muitos contatos e tinha uma coleção enorme de armas. Ela e o Patrick, então, foram até a polícia e pegaram uma ordem de restrição contra o Gregory. E o Gregory foi obrigado a entregar todas as armas dele. O Patrick instalou câmeras CCTV, essas câmeras de filmagem, ao redor e dentro da casa. O que a Jéssica insistiu, pois ela temia que o Gregory pudesse violar a ordem de restrição. E pelo menos, tendo a filmagem, eles podiam chamar a polícia. Mas, voltando ao dia fatídico, 27 de fevereiro de 2018, a polícia achou que talvez fosse o vizinho do Patrick, que era um soldado aposentado do exército, que tinha tirado a vida do jovem. Por quê? Porque esse vizinho já tinha tido uma grave discussão com ele. E, naquela época, esse homem, esse veterano, né, um militar veterano e tal, ele tinha um transtorno mental, ele já tinha sido internado várias vezes. Um dia ele confundiu o Patrick com um ladrão e ele deu um monte de tiros, que, graças a Deus, não feriu o rapaz. Mas o rapaz, como eu falei, já tinha sido hospitalizado em hospitais psiquiátricos devido a esses distúrbios psíquicos. Mas, no dia que o Patrick faleceu, o vizinho tinha um álibi, 100%, que foi confirmado por várias pessoas, que ele entrou na... que disse que ele não estava na casa dele, que ele nunca havia entrado na casa do Patrick naquela noite. Acontece que as câmeras de vigilância filmaram, mas a pessoa estava tão coberta que não deu pra você identificar quem seria aquela pessoa que entrou e saiu da casa naquele dia. Instruída pela polícia, a Jéssica ligou para o Gregory, para fazer uma acusação, né, eu sei que você tirou a vida do Patrick, mas ele se fez de surpreendido com a notícia e falou, nossa, eu não sabia, nossa, minhas condolências. E eis que, após alguns dias, a polícia recebeu uma ligação de uma pessoa chamada Daora Sanches Bender, ou Dara Sanches Bender, a esposa do Gregory, dizendo que ela tinha informações importantes sobre o marido. Em revelação ao caso do Patrick, ela foi à delegacia para uma entrevista, ela disse que viu nomes no escritório do marido dela, que ele tinha um caderno, e nesse caderno tinha um plano detalhado de como entrar na casa do Patrick e como fazer para eliminá-lo. A polícia foi à casa com o mandado para poder verificar se encontrava alguma coisa lá dentro. Eles olharam no computador dele e não acharam nada, mas eis que o Gregory esqueceu de esvaziar a lixeira dele. A lixeira verdadeira, não do computador. Ele tinha escrito algo nesse papel e ele arrancou e jogou esse papel no lixo. Nesse papel, era o desenho, o layout exatamente da casa do Patrick, que estava escrito que ele deveria desligar o telefone antes de ir para a casa do Patrick. Deveria usar luvas e lubrificar as solas dos sapatos com um composto especial para que não deixasse vestígios no chão. Além disso, um quarto cartucho desaparecido foi encontrado sobre a mesa em uma caixa de charutos do Gregory. A perícia forense confirmou que era exatamente a mesma bala da cena do gregor. O julgamento do Gregory começou em maio de 2021, após três anos. Ele contratou os melhores advogados do país. Ele acreditava que seria absolvido. A Jéssica, no depoimento dela, mostrou várias mensagens do Gregory ameaçando o Patrick, se ela não o deixasse, bem como registros telefônicos. Os advogados dele insistiram que nada foi além dos planos e fantasias do Gregory. Ele estava apenas com orgulho ferido e escreveu aquelas coisas, mas que ele jamais as executou. A arma do crime nunca foi encontrada. A promotoria estava confiante à esposa do Gregory, a tal da daora, o daora. E eis que, de repente, inesperadamente, o Gregory, no meio do julgamento, confessou o seu amor por ela, pela esposa, a chifruda, de oito anos. Aí ela ficou tão emocionada com a declaração falsa do amor dele por ela, que ela mudou de ideia em testemunhar contra o Gregory. ele era a testemunha-chave, dizendo que, oh, eu esqueci o que aconteceu. Eu sou... Não consigo lembrar, gente. E ele é um homem maravilhoso, incapaz de ferir uma mosca. Perdedora, burra, chifruda. Bom, o marido atraiu oito anos e ela, devido a uma confissão de amor falsa de último minuto, acreditou nele. Mas, apesar da falta de inteligência dessa mulher, o Gregory foi considerado culpado e recebeu prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Eu espero que a céfala da esposa dele esteja levando os cigarrinhos na prisão para ele. Porque esse infeliz não serve para mais nada. A Jéssica, até o dia de hoje, ela é muito próxima da família do Patrick. Ela vê a família dele com frequência. Ela ainda não refez a vida sentimental dela. Eu espero que ela consiga superar essa fase. E isso, gente, fica aí a mostra para vocês. Se você está em um relacionamento 4, 6, 7, 8 anos com um homem e nada de sair casamento, está na hora de dar um basta no relacionamento desse tipo. Pessoas namorando há anos e nunca encontraram a família. Eu já encontrei várias pessoas que disseram não, nunca encontrei a família dele porque ele não se dá bem com a família dele. Gente, isso é uma bandeira vermelha imensa. que homem que não se dá com ninguém? Com tio, avô, irmão, irmã, tia, sobrinho, papagaio, com ninguém? Como? Cansei de ver gente e falar, não, nunca encontrei nenhum membro da família dele, não se dava com eles. Gente, isso é o suficiente para você sair correndo e falar, peraí, você não se dar com uma pessoa da família ou outra, ok, agora com a família inteira, ah, peraí, né, gente? Então basta. Então fica aí para você que está aí enroscada num relacionamento de anos que não sai daquilo e que ainda nem encontrou a família do cara, comecem a ficar aí espertas, né, a gente sabe que isso não é um padrão normal, não é, mesmo que seja por problemas financeiros, uma pessoa que talvez leve alguns anos para casar e tal, mas você pelo menos vai ter intimidade com a família, jantares, visitas e tal, né? e esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que que vocês acham dessa mulher dele? Gente, eu fiquei assim tão chocada, a mulher foi de livre e espontânea vontade entregar o marido na polícia, ela estava com raiva, né? Só que na hora ali, uma confissão falsa de amor por ela, ela mudou de tudo. Graças a Deus, os jurados tinham provas suficientes que o colocaram na prisão para sempre. Mas existem casos que você só depende da testemunha, imagina se dependesse só dessa testemunha, ele teria saído livre. Por causa de quem? De uma céfala como a esposa dele. Bom, eles se merecem. Eu sinto muito pela Jéssica, uma jovem tão bonita, tem uma vida toda pela frente, eu espero que ela possa refazer a vida dela. Mas deixem aqui a opinião de vocês, o que vocês acham da esposa do Gregory. e eu vejo vocês em breve. Não colocou o gostei ainda, o like? Dá uma pausa aqui. e eu vejo vocês em breve, até mais.